O que é o Dr. Geraldo? O ano passado, no mutirão, nós gostaríamos de saber a sua opinião sobre o evento, a sua impressão que o senhor nos deu, a grande honra de estar lá presente. Então aqui tem representantes praticamente de 17 estados do Brasil e de 5 países que estão presentes aqui. Muitos deles, inclusive, gostariam muito de contar com a sua presença aqui, mas nós já explicamos que não foi possível, em função aí da sua jornada, se Deus quiser, vitoriosa, a Prefeitura de São Paulo. Palavras suas. Palavras. 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 Vai lhe fazer uma pergunta, só um minuto. Doutor Geraldo, tudo bem? Boa tarde. Eu gostaria de, em nome de todos os representantes que estão aqui organizando, fazendo planos para 2008, eu gostaria, e estamos com líderes aqui, qual é a sua mensagem para esses líderes voluntários que estão aqui representando o Brasil, para que eles saiam motivados para fazer o trabalho em prol do semelhante. E a palavra é de cumprimentos, eles estão dando um exemplo para o mundo todo. O que foi, em nome de Deus, em nome de Deus, é um trabalho voluntário, é um caixão de todas as pessoas, é ajudar o ser humano, isso é que torna o mundo melhor, mais justo, mais fraterno. Então, nossa mensagem é de cumprimentos, é de agradecimento, né? E é um exemplo que constrói, né? E parece que as palavras são uma das ações que dizem que o seriador é apenas uma palavra. Seriador é quem semeia, né? E todos estão semeando aí, como exemplos. Nosso abraço muito atentivo, Sérgio Azevedo, e a todos os voluntários participantes desse mutilão de 2000. Doutor Geraldo, só mais uma pergunta do pastor Valmoura, que é o líder para cinco estados da região sudeste desse evento. Ele vai fazer a pergunta, só um minuto. Satisfação, doutor Geraldo, eu tive a honra de encontrar-me com o senhor no mutilão lá de Botafogo, no Rio de Janeiro. E eu gostaria de saber de uma coisa, se aqui em São Paulo, eu estou falando agora em nome do meu colega, que é o responsável aqui, ou do Rio de Janeiro, ou em qualquer outro lugar, será que nós teríamos a honra de tê-lo conosco no encerramento do mutilão de Natal deste ano? Se Deus quiser, eu fico muito feliz com o convite, muito honrado, foi uma alegria o ano passado estar lá em Botafogo, no Rio, e poder conhecer melhor o trabalho, e participar, pois é uma grande alegria, né? Já gostaria de estar hoje. Ajuda com vocês, mas nós estamos em torno da campanha. que está aqui em São Paulo, né, neste momento, nós estamos em torno da campanha, que é o sindicato, da solidificação, dos padeiros, e a questão da alegria, que é uma questão muito importante, mas que Deus, que está em deserto, pode convidar todo o caderno público na junta de Lúcia, e dá um abraço, pois. Obrigado, Geraldo. Vai ser um privilégio receber o prefeito de São Paulo no evento lá. Então, eu encerra a vez. Um abraço, muito obrigado. Obrigado pela participação. Nós conversamos com o provado ex-governador de São Paulo, e o provado prefeito de São Paulo. E depois a gente conta mais da história, não é assim? Vamos continuar. E depois a gente conta mais da história, não é assim? Vamos lá. E depois a gente conta mais da história, não é assim? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.